Salve, salve rapaziada! Aqui quem fala é o Marcos. No vídeo de hoje eu vou tentar explicar para vocês bem por cima como funciona a técnica de hash e o que é uma hash, tá? Bem por cima porque eu não sou um especialista no assunto. Muitas vezes as pessoas que vêm aqui no comentário dos vídeos dizem que não conseguiam instalar tal distribuição que ele baixou, que deu erro. Aí eu pergunto, você fez uma hash? Aí o cara não sabe dizer a resposta porque ele não sabe o que é uma hash. Então sempre que isso acontecer eu vou passar esse vídeo para a pessoa já ir se baseando também nessa informação. É importante saber também que quando você faz uma hash, se você for disponibilizar um sistema na internet, você tem que fazer uma hash no seu computador, levantar para o servidor refazer a hash, ou seja, tem que estar igual o seu computador. E aí você coloca a hash para o cara baixar. Mas a gente está falando tanto, e o que é uma hash? Uma hash nada mais é do que uma combinação de letras e números, porque geralmente elas estão em base hexadecimal. Então você vai ver vários exemplos de hash aí que estão aparecendo na tela. Para você fazer uma hash, quando você baixa um arquivo da internet, geralmente no Linux você usa um comando do GNU CoreUTS, que pode ser o MD5-SAM, que é um tipo de hash em MD5, ou também o SHA-256-SAM, que é o SHA-256, outro tipo de hash, o Whirlpool, entre outras. Essas são as mais utilizadas. Só que existem outros comandos, principalmente em BSD, para você fazer também uma hash do arquivo. Então para começar, eu já deixei aqui de cobaia o FTP do OpenBSD. Então vamos supor, a gente baixou nos vídeos do Wget, outras coisas, outros vídeos aqui do canal, alguns arquivos aqui, inclusive o STAL-ISO, STAL-65ISO e STAL-F5. Para você baixar a hash, você tem que, por exemplo, esse aqui, SHA-256. Você clica nela, salvar o link como, e vai lá e salva onde você quer. Nesse caso a gente já salva, só substituir. Aqui no terminal você vai abrir, no GNU CoreUTS o comando é MD5-SAM. Aí você coloca lá, por exemplo, eu tenho um, dá um LS aqui antes para a gente ver, olha lá, eu tenho um STAL-65.FS e um STAL-65.ISO. Lembrando que se você for fazer uma hash do seu nome, por exemplo, Marcos, você joga o Pipe, a saída do SD-DAUT, para o comando MD5-SAM, tá? Olha lá, gerou uma hash, geralmente as hashes, elas são irreversíveis. Ou seja, não dá para o cara olhar isso aqui e descobrir que é a palavra Marcos. Entre aspas, apesar de já ter relatos de que teve hackers que conseguiram quebrar a criptografia MD5-SAM. Achar 256 e o Irpul, pelo menos até agora eu não tive informação. Mas são casos muito raros de caras que ficam, que já são especialistas nisso para poder quebrar a criptografia. Mas não é tão fácil assim, tá? Principalmente, por exemplo, se você fizer assim o Marcos, Marcos 1, tá vendo? Olha lá, a hash já fica totalmente diferente, tá vendo? Poderia ser também que o comando SHA-256 tenha um 224-SAM e eu tenho 256-SAM também, ou seja, outro tipo de hash. A MD5, geralmente você vê aí, são 64 caracteres. Então, vamos fazer com a SHA-256. Lógico que você poderia criar também um arquivo, ao invés de você lançar isso aqui, você lançar para um arquivo, arquivo.txt, tá? Lancei para lá. E agora eu vou fazer de novo a MD5-SAM e vou passar o arquivo no meu primeiro parâmetro de posição. Fiz a hash, veja que ela é idêntica a eu usando o ECHO, ou seja, ela não modifica, beleza? Então, voltando ao assunto de baixar pacotes, a gente baixou aí o install.iso-65.ufs e o install.65.iso. Eu já mostrei alguns ídios aqui para você fazer uma hash, você pode simplesmente passar o MD5-SAM e esse arquivo aqui que você quer. Depois você compara. Essa é a forma que eu uso, porque geralmente eu só baixei um arquivo. Mas se você dá uma olhada no arquivo que a gente baixou que tem as hashes, da SHA-256, aí aqui tem install.65.iso, tá vendo? Se a gente usar aquele comando e aqui, você já vai ver que você encontra. Só que você pode usar o próprio GNU Core Utils para isso, por exemplo, SHA-256-SAM-HELP para você ter uma ideia rápida. Olha lá. Para você ler o binário, traço B, para você checar o conteúdo, traço C ou traço check, é mais recomendável você usar assim. Então, vamos supor que você tenha o SHA-256, na verdade aqui a gente tem, com as hashes nesse diretório. E você também tem os arquivos aqui, então estão no mesmo lugar. Basta você rodar, por exemplo, SHA-256, traço C, como a gente viu, e traço, traço Ignore Missile já autocompleta. Geralmente os comandos do GNU Core Utils já estão no autocomplete do próprio sistema, se você tiver instalado também o Bash Complexions. E aí você passa o SHA-256. Você nem precisa passar aí os parâmetros dos arquivos. Só com esse comando aqui, ele já vai verificar se tem esse arquivo aqui dentro desse diretório, esse, entre outros. O que tiver, ele vai dizer sucesso, ela está com o hash correto. Se não tiver, ele vai dar um erro. Então, você dá um enter, automaticamente ele começa a procurar os arquivos, ó. Já encontrou o install65.fs e deu sucesso, ou seja, e também o .is, ou seja, está tudo certo. A integridade desse arquivo está de acordo como está lá no servidor do OpenBSD. E isso aí, às vezes, a gente ignora, como eu disse, não é tão importante, mas isso é importantíssimo para não haver perda de pacotes durante a transferência do lugar onde você está baixando para a sua máquina. Ok? Então, é uma dica bem simples, bem rápida, para você sempre checar os seus arquivos que você baixa na internet. Se quiser mais informações sobre criptografia, hash e outras coisas, eu vou deixar os links na postagem do blog, que vai ficar na descrição desse vídeo. Então, não deixe de dar o like no vídeo se você curtiu o canal, é importante, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, e até a próxima, valeu, um forte abraço, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho